E aí galera, beleza? Aqui fala o Gui Mano e hoje eu vim trazer um vídeo aqui com o Biel Que é o vídeo Amizade, mata ou casa Eu caso com essa menina aqui Ela não aceitou Você aceita que ela não tá comigo? Esse vídeo consiste em que? Vou falar três Consiste, eita Falar, ó Então galera Esse vídeo consiste em que? Consiste em que ele vai ser três youtubers Tem que ter uma mulher no meio Uma youtuber no meio Ou também Da televisão Três pessoas O importante é isso E eu vou falar Uma aqui eu mato Uma aqui eu caso E uma aqui Pega amizade Amizade, amizade Pega amizade E uma aqui Eu quero só amizade Amigos, amigos, amigos Então vamos começar Eu começo ou tu começa? Já tentou? Tu começa Então galera O Biel vai começar E ele vai fazer três youtubers E eu já falei isso Mas vamos lá O primeiro youtuber Matei formiga Matei formiga Terrobionic, Miss Piguina Mano, eu mato Terrobionic Amizade com o Matei formiga E eu caso com a Miss Piguina Miss Piguina Tudo Então galera Vamos lá Eu vou falar três youtubers Júlio Cossiello Flox E senhor Pedro Eu mato senhor Pedro Nossa Pega amizade com o Júlio Cossiello Pega amizade Fica amigo do Júlio Cossiello Pode ir E essa Flox Eu caso com ela Bota tua cabeça lá pro lado Pronto Pra frente Pro lado agora Então galera A vez do Biel vai falar três youtubers O Itzolunes Malena Sabe o que é Malena? E Pionguilê Mano, eu gosto muito do Pionguilê Eu digo isso Mas eu faço um desastre com o Itzolunes Caso com a Malena E mato o Pionguilê Olha o fogo da Mar... Não, o fogo da Mar... Não, o fogo da Mar... Então galera, minha vez É a minha vez Ih, vamos lá Deixa eu ver Vai botar Vai botar Ai, meu Deus 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 Mas eu até dei um pulo, mano Ele tá pulo da Guna, velho Almas de meu pé Oh, velho 100 mil inscritos? 100 subs e eu já tenho mochão de vocês Mas agora... Tô com medo de namorá, velho Então galera Depois desse sustão que eu levei, velho Então galera Depois desse susto que eu tive, mano Vamos continuar É a minha vez Dani Russo Guilira Bota Gui Como é que tá a tua cabeça? Dani Russo Teddy Guilira Eu caso com a Dani Russo Mas não tem amizade É, amizade comigo, né galera Não precisa nem falar Então, agora vai do Biu Rod Dio, do La Fênix Louco de refri E Kéfera Mano, eu caso com a Kéfera, claro Eu mato Rod Dio e eu me sinto louco Mítico Jovem Bibi E Educof Nossa, mano Eu mato o Mítico Bibi E fico amigo de Educof Lucas Neto E empate dos reis Só Eu caso com a Pate dos reis Mato o Felipe E amigo do Lucas Então, galera Se inscreve no canal Mano, não vai gastar um segundo a sua vida Se inscreve no canal Mano, se eu quero chegar Na meta de cinco inscritos Que vai ser muito gratificante pra mim Deixa o like aí embaixo Mete de likes 25 likes Pelo menos E aí E aí E aí